Vale mexer em time que está ganhando? Será que vale planejar de novo um planejamento que está dando certo? A gente vai contar hoje para vocês o case do Itaú Personal IT, que passou por isso e a gente tem novidade para apresentar para vocês nesse episódio. Vem com a gente! Bem-vindas e bem-vindos ao Investidor em Foco de hoje, em áudio, vídeo, com convidados para falar de planejamento financeiro, mas de um jeito diferente. Não é mesmo, Ana Leone? Pois é, hoje estamos aqui só mulheres. Só mulheres? E a gente tem uma convidada super especial para conversar com a gente hoje, a Adriana dos Santos, que é a diretora do Itaú Personal IT. E a gente tem muitas curiosidades sobre essa nova fase do Itaú, afinal, este podcast, ele é também do Itaú Personal IT. Então, seja muito bem-vinda, Adriana, aqui nesse papo com a gente. Eu que agradeço, Renata. Delícia estar aqui com vocês, não mais nessa edição especial só mulheres. Espero que seja um bom papo. Com certeza. A gente também, né, Ana? E a gente reuniu várias curiosidades aqui para tratar. Mas eu queria começar conversando com você sobre essa nova fase do Personal IT. Aqui nesse episódio, a gente costuma falar de planejamento financeiro sobre vários aspectos, né, Ana? Questão família, planejamento individual, o que fazer quando o planejamento não dá certo. Mas o Personal IT fez um rebranding da sua marca, se replanejou, mas em cima de algo que já funcionava muito bem, né, Adriana? É, eu acho que esse é o maior desafio, né, quando você lidera uma operação que já vai muito bem, como é que você tem coragem de ousar e investir para dar um outro salto. E foi isso que a gente fez no Personal IT. É uma operação que já vem aí de sucesso há 28 anos, mas a gente sempre cresceu muito junto com o cliente, com a mudança de comportamento, de expectativa, de referências. Então, foi muito importante para a gente observar ainda mais de perto o que tinha mudado no nosso cliente, no mercado, né, e como é que a gente poderia se adaptar ali sempre muito rapidamente para estar ali sempre à frente da expectativa do nosso cliente. Foi isso que a gente resolveu fazer há dois anos atrás, um trabalho de muitas pessoas do Itaú, muitas áreas super competentes, e que a gente conseguiu mexer no que já estava bom para que ficasse ainda melhor. E, no começo desse ano, a gente quis coroar isso como uma marca que pudesse transmitir essa modernidade, essa leveza, e esse compromisso constante com o que o cliente espera, né, e com o que está ali cada vez mais em evidência, que é a personalização, né, cada um querendo um Personal IT só seu. Então, um desafio grande de dar o poder de escolha para o cliente e estar pronto para atender, né, seja de maneira digital ou de maneira humana, que ainda é bastante importante nessa relação. E, Adriana, quando a gente olha o Personal IT como ele era e tudo que mudou nesse novo planejamento, nesse novo posicionamento de marca, traz um quê de simplicidade junto, não traz? Traz. Traz e foi muito necessário, porque para o nosso cliente, tempo é muito importante, né. Então, as coisas precisam ser simples, mas precisas. E no tempo do cliente, do jeito que cada um espera. Então, a personalização passou muito por esse caminho, né, me ajuda a ganhar tempo, me ajuda a viver tranquilo. Então, todo o desenho do Personal IT, essa simplicidade veio muito dessa forma. Então, o Personal IT fazer parte da sua vida de uma maneira tranquila, né. Tem um problema, a gente resolve. Preciso falar com alguém, tem alguém preparado, certificado e, principalmente, simpático, né, com aquele toque humano que ainda é muito importante para as pessoas, para conseguir resolver rápido e continuar dando segurança para o cliente e continuar cuidando bem, né, daquilo que importa para ele. Então, foi nessa simplicidade que a gente procurou se desenvolver muito digitalmente, porque o mundo digital faz o nosso cliente ter as duas coisas, né, precisão e tudo no seu tempo. Mas também ter uma equipe super bem preparada, seja de especialistas, nosso gerente, para estar ali para um aconselhamento, para uma tomada de decisão, né, que às vezes os clientes têm níveis de conhecimento dos assuntos diferentes. Então, quem é muito conhecedor do tema de investimento, pode tomar suas decisões sozinhos e, às vezes, quer tirar uma dúvida, ou tem pessoas que precisam de muita assessoria, né, de muito conhecimento e um conforto e uma segurança para tomar a decisão onde investir, o que operação ali escolher. Então, a gente se preparou para fazer muito bem essas duas coisas que vai de encontro à vida que o nosso cliente espera ter, de tranquilidade e simplicidade quando tem relacionamento com o banco. Você comentou no começo que essa ideia ou essa inspiração de mudança surgiu há uns dois anos, mais ou menos, que coincide, inclusive, com uma pesquisa recente que a Ambima soltou, muito interessante, que os pesquisadores viajaram 10 mil quilômetros pelo Brasil para identificar os detalhes de como o brasileiro investe o dinheiro. E uma das coisas que surgiu é que o interesse das pessoas pela vida financeira delas é algo mais ou menos recente que coincide com esse prazo que você trouxe, dois, três anos. Quando vocês começaram a ver essas informações e que tinham espaço para mudança, o que vocês viram de mais interessante na mudança de comportamento e de interesse desses clientes? Olha, super boa pergunta, Ana, porque a gente fez um pit stop para analisar tudo o que a gente tinha, dados quantitativos, qualitativos, um pouco de histórico de como as pessoas estavam usando o banco. E a gente também fez uma pesquisa muito profunda com a Box 1824. E foi aí nesse momento que a gente viu o cliente dando valor a algumas outras coisas que não estavam tanto no nosso radar. Então, em resumo, saindo de uma valorização para um luxo histórico, mais ostensivo, da coisa dourada, de uma coisa mais da aparência para uma coisa mais intimista, para uma sofisticação mais inteligente, uma elegância simples, o fator tempo muito importante para as pessoas. Então, a gente, de maneira resumida, essa pesquisa trouxe para a gente uma expectativa do cliente de sair do complexo para ir para uma precisão, que é uma resposta só, é um momento só para eu tratar algum assunto específico, para sair daquela coisa de ser servido, daquele ritual todo, para me dar autonomia, me deixar decidir, mas me dê boas soluções. Então, para a gente foi muito importante juntar todas essas visões aqui, essa visão mais de futuro ali do que o nosso cliente estava esperando, para conseguir fazer um projeto que passasse por todos os touch points, todos os pontos de contato, todas as soluções que atendem os nossos clientes para ir de encontrar essa expectativa, para a gente continuar ali sempre à frente. Então, foi um trabalho grande, eu diria, uns seis meses ali de diagnóstico e um ano e meio a dois anos de implementação para a gente chegar no momento de poder comunicar esse novo Personal IT com uma nova marca que traduzisse tudo isso. Mas essa pesquisa para a gente foi bem importante, porque se a gente não entender o cliente que ele está esperando, a gente não consegue andar junto com ele. Aí essa é a nossa expectativa. Os 28 anos de história do Personal IT, eles sempre foram construídos do lado do cliente, assim, ouvindo, sentindo, observando, que é bastante importante, e esse projeto não foi diferente. O Ana, o Personal IT não tem nada de cafona, você percebeu? Eu, não é? Estava pensando. Que a gente fez um episódio aqui sobre as cafonices financeiras e a gente falou muito dos exageros. Ah, que bacana. Da ostentação, o quanto isso, principalmente quando você faz isso, isso prejudica a sua vida financeira, isso acaba sendo a cafonice. E foi tão interessante que a coluna que eu escrevi com esse título teve uma repercussão incrível. E a gente falava sobre o que você estava trazendo, da questão da elegância, dessa coisa da pessoa buscar a exclusividade, a personalização, a simplicidade, e ao mesmo tempo valorizar o tempo e valorizar o que ela tem, né? E aí a gente trouxe muito com o Martim aqui, brincou muito com essa diferença, do que é a cafonice financeira e a elegância financeira, e a sua descrição dessa nova fase do Personal IT, traz muito dessa elegância que a gente estava comentando aqui no episódio. Não, e é bacana, o que a gente percebe é que cada um quer se sentir bem do jeito que é, né? Exatamente. Não tem mais assim, ah, busco me representar em outra coisa, em outros códigos, eu acho que isso é uma coisa muito bacana que a gente tem percebido, todo mundo está bem consigo mesmo, do seu jeito, né? E é isso que o Personal IT tem tentado estar aí muito perto de cada cliente, de ser um Personal IT para cada um do seu jeito. Que legal. Queria saber de você, Adriana, quando você traz um pouco de o que que impulsionou a mudança, todo esse trabalho de pesquisa, toda a implementação de uma repaginada que foi dada, onde é que entra a tecnologia? Porque vocês também acabaram encontrando um cliente mais digital ainda, quando ele diz que ele quer poder se autosservir ao mesmo tempo e ter o apoio quando precisar, né? Olha, tecnologia e dados, eu diria que foram os pilares, assim, para tudo isso, né? Porque, de novo, como eu falei, nosso cliente valoriza o tempo. Então, a tecnologia nos ajuda a entregar um banco na palma da mão com tudo o que ele precisa, até falar com o especialista ou com o gerente direto no aplicativo. Então, essa conexão omnichannel, end-to-end, que a gente chama das transações, ou do offline para o online e vice-versa, foi condição, assim, de tudo que a gente construiu. Então, eu diria que a tecnologia, o uso de dados, hoje permite, primeiro, que a gente conheça os nossos clientes muito bem, né? Quando eu falei, o cliente quer ser tratado como ele é e que a gente já conheça a vida dele, passa por essas duas coisas juntas, por aparelhar o nosso time muito bem, né? Com tudo que o nosso cliente tem com o banco, que ele registrou, né? De alguma manifestação ou de atendimento, assim, todo mundo poder saber o que o cliente viveu com a gente, o que ele espera e tudo que ele tem de relacionamento é condição desse bom atendimento. E quando a gente olha para o aplicativo, para o internet banking, você conseguir fazer suas transações a qualquer horário, com segurança, e de uma maneira super, né, user-friendly ali, que você consiga do teu jeito. E agora, já dando um spoiler, a gente deve estar lançando um novo aplicativo que você personaliza totalmente a forma de usar o aplicativo. Então, a tecnologia passa por aí, não tem como entregar essa sofisticação inteligente, essa simplicidade, se a gente não tiver a tecnologia colocando o que é importante para você na sua frente. Claro. Passou aquilo de eu ter que pesquisar um monte de coisa e mergulhando em vários links para conseguir achar o que eu quero. Então, a tecnologia e o uso de dados para a gente foi fundamental para a gente conseguir hoje entregar esse personalité, seja digitalmente ou de maneira humana, do jeito que cada um espera. Então, hoje em dia não dá para sobreviver se a tecnologia não estiver ali muito presente em tudo que a gente faz. Você sabia que uma das coisas mais legais que eu achei recentemente, que eu sou cliente, né, e foi a parte de investimentos. Ficou muito interessante. Ficou muito interessante. E assim, foi de um dia, né, eu abria lá, aí eu olhei e estava diferente e falei, nossa, eu achei incrível de você ver a composição, de você ver o risco, de você ver de forma segmentada e ao mesmo tempo integrada. Eu achei que ficou sensacional essa parte. E ficou simples, né? E aqui tudo aquilo foi feito muito junto com os clientes, do que cada um esperava, de acompanhar a sua rentabilidade, dos produtos que possui, o histórico, a comparação com o CDI, o que prazo eu quero olhar, eu quero olhar um mês, 12 meses. Então, de novo, assim, dá o poder de escolha, né? A forma como eu quero administrar a minha vida financeira digitalmente é um desafio, mas quando você constrói tudo com o cliente, as coisas têm saído, assim, e é muito legal você construir e medir simultaneamente, né? E vai medindo e vai corrigindo, então, tanto o aplicativo do Personalité quanto o próprio Ian, que tem um complemento importante, a gente teve evoluções, assim, enormes nos últimos dois anos e no último ano, poder agregar seus investimentos no mesmo local. Então, assim, investimento sempre foi o pilar fundamental ali do Personalité, né? De muita segurança e muita assessoria para os clientes prosperarem e ele continua sendo. E essa evolução digital que a gente teve aí nos últimos dois anos foi condição para, junto com o nascimento do Ian, de dois mil especialistas, a gente conseguir se manter à frente ali desse pilar tão importante para a vida do cliente e para a gente também. Até um ponto interessante, recentemente teve um evento muito bacana aqui no Investment Center que a gente falou sobre viagens e falou sobre investimentos, como planejar uma viagem, falou muito de investimentos no exterior. Isso também é uma coisa que o Personalité está oferecendo aos clientes. Como é que foi a vinda disso? Porque a gente está vendo uma sofisticação cada vez maior dos investimentos e das pessoas interessadas nisso. E foi interessante porque essa foi uma das iniciativas detectadas no diagnóstico, né? Essa questão de conseguir investir no exterior ou ter uma solução de viagem ali bastante alinhada ao que o cliente espera, né? Conseguir ir com cartão pré-pago e ter a viagem tranquila e pagar, não precisar levar em espécie. E casou muito com essa associação com a Avenue, a compra da Avenue. E a gente conseguiu com isso fechar tudo que a gente tinha ali de oportunidade desde o ano passado. O nosso cliente tem essa opção de investir no exterior e isso tem se tornado uma coisa cada vez mais curiosa, né? A gente vê muitas pessoas jovens experimentando. E de novo, o digital sendo fundamental, que a experiência é 100% digital, seja para a conta de banking, seja para investimentos. e está sendo um sucesso. Porque, assim, o que é muito legal é o cliente que consegue ter tudo num lugar só, da maneira que ele espera, ele não tem razão para fazer outras coisas fora. Então, a conta internacional, ela veio, assim, para os clientes que estavam com essa necessidade e já integrando, né? Tudo que ele tem aqui no banco. Com mais essa questão de ter dinheiro fora para investir ou para viajar. E aí a gente tem o programa Minhas Vantagens, que também a gente consegue reconhecer o cliente de uma maneira completa. Então, as coisas têm caminhado para a gente ser o banco, sabe, que completa a vida dos nossos clientes. E a Avenue, sem dúvida, foi um que encaixou perfeitamente com o que a gente queria. Uma experiência digital impecável. A segurança do Itaú aqui também, para você conseguir investir com segurança. E a gente ter os especialistas, seja da própria Avenue, ou os nossos, ou os nossos próprios gerentes ali para apoiar. Então, é uma solução muito completa para tudo isso que eu disse, que o cliente espera hoje aqui de um relacionamento com o banco. É uma sofisticação de carteira na prática, né? Perfeito. Porque tem tudo aliado ali, todo o combo para oferecer para a pessoa que quiser, de fato, seguir essa linha de uma diversificação mais sofisticada, que é uma conversa que investimentos vêm reforçando tanto, né? É, e de novo, é muito bom, assim, você ter a solução, se você quiser fazer sozinho, ou você quer fazer, mas você precisa de alguém te ajudando. Então, a solução da Avenue, que conta com os especialistas para ajudar nesse primeiro momento do investimento, a montar a carteira e o acompanhamento também, bastante simples. E aqui, os nossos especialistas do Ion, os nossos gerentes, para olhar a carteira de maneira mais completa, né? Seja os investimentos aqui no mercado doméstico e internacional. Então, de novo, assim, a gente dando um passo muito importante dessa ampliação, né? Da forma de investir, mas ajudando o cliente a ter muita segurança nas decisões que ele está tomando. Então, eu fico feliz, assim, que a gente conseguiu chegar nessa combinação com a Avenue aqui. E outro dia eu estava conversando com o Lee, que é o CEO da Avenue. É incrível como as filosofias de trabalho, foco no cliente, assim, elas foram muito bem encaixadas, né? Aqui, time do Itaú e da Avenue. E a gente segue sempre com o mesmo propósito. Então, está muito gostoso, assim, trabalhar com eles nessa integração e nessa oferta aí nova para o nosso cliente. Então, fiquei bastante feliz. Que legal. A Ana apontou aqui um evento no Investment Center, onde a gente está gravando agora, inclusive. E tem sido muito movimentada a agenda aqui. Tem. Foi uma super sacada legal. Queria saber se vocês já percebem uma aproximação com o cliente por causa do que é possível fazer aqui. Porque a gente tem o ambiente aberto, né? Para trazer clientes para discussões específicas, convites pontuais, assuntos muito nichados, que às vezes não dizem respeito a todo mundo, mas dizem respeito a um grupo. E esse grupo se interessa tanto por aquela conversa, né? O Investment Center aqui da Farinha Lima completou praticamente um ano. Então, foi um ano, assim, de um experimento muito legal. Porque a gente tinha uma expectativa com o espaço, mas a gente queria testar se realmente para o cliente aquilo funcionaria. E a gente queria quebrar alguns paradigmas, assim, de que o banco trata só da transação financeira, daqueles assuntos, né? Que a gente pudesse entrar um pouco mais na vida do nosso cliente para aquilo que faz sentido. Então, foram vários eventos aqui, todos lotados, né? E sempre tocando em assuntos importantes, assim. Acho que alguns, né? A Ana participou aqui, que é uma experiência para viajar com pessoas que fazem isso constantemente. A gente teve planejamento sucessório, que é sempre um tema, assim, de dúvidas, né? O que eu faço, o que eu não faço, em que momento. Mas também tivemos o Drauzio Varela falando aqui, quando os papéis se invertem, que os filhos precisam cuidar dos pais. e foi muito gostoso. A gente, nesse um ano, já atingiu mais de 2 milhões de pessoas com os temas aqui do Investment Center, né? Seja as pessoas que participam e o que a gente usa em mídias sociais. E agora a gente deve estar levando isso de maneira mais abrangente, porque os temas têm sido muito interessantes e a gente quer levar isso, esse bem-estar, né? De poder ouvir, poder refletir sobre o que a gente está trazendo aqui para mais clientes. Então, também devemos ter novidade aí para frente. Mas tem sido, assim, uma experiência fantástica. A gente inaugura, dado o que foi aqui o Investment Center de São Paulo, o próximo agora no Rio de Janeiro, aí nas próximas semanas. Que legal. Então, também dando mais um spoiler aqui. Viu só esse podcast dita também. E aí, levando essa experiência aqui agora também para o Rio de Janeiro e depois para outros estados, dado o sucesso que foi a gente conseguir reunir os nossos clientes e falar de coisas que fazem sentido para eles e ampliando essa relação, né? Que eu acho que a gente quer fazer parte da vida do cliente em todos os momentos importantes. A gente pode gravar no Rio de Janeiro, eu acho. É, eu acho. Estão super convidados. Ah, eu vou. Agora eu quero saber, assim, o que é estar à frente de uma operação como essa, hein? Uau. Olha, eu tenho... Deixa eu fazer as contas aqui. Mais de 20 anos de mercado alta renda. E para mim, menos o mercado alta renda e mais essa paixão por cuidar de cliente. Então, uma coisa que sempre me fez a diferença e quando eu cheguei aqui no Itaú, eu falei, acho que eu me encontrei agora. E, óbvio, quando você lidera uma operação desse tamanho, tem um monte de coisa junto, tem que dar resultado. Você faz uma gestão, hoje, no personalidade de mais de 6 mil pessoas. Se você não tiver um time apaixonado por aquilo que você acredita, é muito difícil você chegar onde você quer. Então, sempre gostei muito da parte financeira e essa combinação de cuidar do cliente como forma de chegar a algum resultado é o que sempre me inspirou. E foi isso que eu persegui desde que eu saí do Personalité depois de 17 anos, né? Como diretora. Voltei depois de dois anos... Em 2021, há dois anos aqui. Aí sim, como diretora do Personalité. E antes eu tinha chego ali como superintendente. E foi sensacional poder conduzir a transformação daquilo que você já tinha construído, né? Ou desconstruir algumas coisas que você mesmo fez para construir outra coisa, né? Que fale mais com o momento, com o contexto atual. E acho que tem sido o maior desenvolvimento da minha carreira. No mercado super competitivo, no maior banco da América Latina, liderar a maior operação de alta renda do Brasil. E, para mim, o que tem feito muita diferença é ter as pessoas certas. Assim, que tenham o mesmo propósito, que tenham competência técnica, porque isso também é bastante importante. E a gente se serve de todas as áreas do Itaú. Então, um projeto que tenha tecnologia, tenha o marketing, toda a nossa área de produtos. E todo mundo precisa estar com o mesmo propósito, porque senão não chega lá na ponta, né? Para o cliente do jeito que a gente imaginou. Então, o trabalho de coordenação, né? Eu brinco até que da catequização, o que o nosso cliente gosta e leva tempo. Mas vale a pena. Sempre vale a pena. Muito investimento. Então, isso é uma coisa importante, saber onde investir, né? Seja em estrutura física, em tecnologia, em pessoas, porque você precisa ter pessoas mais bem preparadas. Mas com a certeza que a gente vai ter retorno. Nossa, muito legal. Você falou uma coisa que eu acredito super. assim, eu falo em todas as oportunidades. Eu acho que uma das principais características de um executivo é o desapego. Você falou uma frase muito legal. Sim, sim. Que você está desconstruindo coisas que talvez você tenha ajudado a construir, mas que foram atualizadas a um novo contexto. E muitas vezes, a gente fica apegado a ideias, né? A projetos. E é como filhos, né? Você fez, colocou no mundo, deixa eu voar e vamos fazer outros. Acho que isso é uma forma da gente sempre ter novas ideias e seguir adiante. E você sabe que quando eu voltei, essa era uma preocupação minha. Acho que de algumas pessoas que me colocaram também, né? Cá pra nós. Cá pra nós. Mas eu sei. Eu acho que eu vim muito com essa preocupação. Eu acho que o executivo precisa olhar pra frente e estar sempre disposto a ter coragem. Porque eu acho que coragem é o que marca hoje a diferença do bom líder e do bom gerente, sabe? É coragem pra fazer o que precisa ser feito. E não esperar que te digam o que tem. Eu acho que eu sempre falo, quanto mais você cresce, menos te dirão o que fazer. E mais espera-se que você faça. Então eu já vim com essa preocupação, assim. Vou me basear em dados, em cliente, em mercado, né? Em o que está acontecendo lá fora. E fazer o que precisa ser feito. Então foi muito engraçado, assim. Teve um projeto muito relevante lá de 2011, 2012, que a gente teve que quase que virar completamente. A gente disse, não, mas por que isso agora? Fazia sentido naquele tempo. E quando a gente olhou lá, não faz o menor sentido ser desse jeito. Então vamos reformular tudo completamente. E aí você precisa ter o time com você, né? Porque tem mudanças que doem. Tem mudanças que, assim, as pessoas precisam acreditar pra que os clientes acreditam que seja bom, né? Porque se o time não achar que é bom, o cliente também não vai achar. Então foi um trabalho muito importante, assim, dos porquês. Eu acho que a geração de hoje quer muito porquê, né? O porquê, isso é uma coisa que eu gosto. É dar contexto pras pessoas, gastar o tempo necessário pra que as pessoas entendam os porquês e que esse propósito de cliente seja a primeira coisa. O resto é consequência. O que você ganha por mês, a tua carreira. Cara, se o cliente estiver satisfeito, vamos acreditar que no tempo, tudo vai funcionar como a gente imaginou e vai dar certo. E foi uma... Pra mim foi uma coisa que, além das expectativas, assim, o que o time de personalidade tem de paixão hoje pelo cliente, pelo segmento, por autonomia, que isso foi uma coisa que a gente trabalhou muito nesses dois anos. Porque a velocidade que a gente precisa, não dá pra ter processos rígidos. Ah, me espera cinco minutos, daqui cinco dias, não tem isso. Então a gente trabalhou muito a autonomia do time, que passava por mudança de mindset, mudança de processos, as duas coisas, né? E a gente tem caminhado muito bem, assim. As pessoas estão... Cara, tem alguma coisa pra decidir? Você decida. Depois a gente se organiza aqui dentro. Então, assim, tá sendo uma delícia. Eu tô aprendendo bastante, né? Depois de muito tempo de mercado financeiro, a gente fala, poxa, já... Será que a gente não sabe nada? Mudou o contexto, você tem que ir lá se atualizar. Mas eu acho que faz diferença essa paixão pelo que você faz. e a vontade de aprender. Eu acho que isso é muito importante. Independente do estágio que você esteja, mudou o contexto? Pera, deixa eu aprender, então. O que que tá acontecendo? Deixa eu ler as tendências, deixa eu ouvir cliente, deixa eu... O banco espera. Vamos fazer conta. Eu acho que qualquer líder tem que saber fazer conta, né? Poxa, vai dar resultado, não vai dar resultado. Isso é condição do negócio que você toca, até como combustível, de continuar investindo, de continuar crescendo. Então, tem sido uma escola, eu tinha um time espetacular, que foi montado logo que eu cheguei, e aí a relação de confiança é condição, não é? Pra todo mundo fazer bem seu papel, e, cara, todo mundo acredita que todo mundo vai fazer o combinado, pra todo mundo ter tempo, né? de pensar, de olhar as oportunidades, de influenciar pra mudança, que foi o meu maior papel nesses dois anos, é influenciar a mudança. E a gente tá muito feliz. O nosso slogan lá, sempre em movimento, eu falei desde o início, é pra valer. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Então, a gente tá todos os dias ali, nós já estamos olhando 2024, né? O que que vai ser, o que que a gente tem de novidade, qual o nível de satisfação, que já é muito elevado, onde a gente quer chegar. E é gostoso que tá todo mundo, assim, com a energia lá em cima, sabe? Isso que é gostoso levantar de manhã, na segunda-feira, e sexta-feira, ufa, valeu a pena a semana, porque tem sido, sabe, uma jornada muito gostosa, assim, de muito, de muita satisfação e muita realização. Que legal. É legal essa empolgação, né? Queria aproveitar que você fala muito de cliente, né? Do propósito de entender o que o cliente quer, essa coisa na veia mesmo, de atender a expectativa daquela pessoa que consome o que o personal IT oferece. Você aprendeu que tipo de lição até hoje com clientes, assim? Você trabalhou bastante tempo no mercado de alta renda. Tem alguma coisa que ficou pra sua vida? Porque, às vezes, a gente é uma história que a gente faz parte e que, de repente, aquilo marca mais do que simplesmente o dia a dia do trabalho da gente também, né? Sim, sim. Olha, eu aprendi esse tempo todo que, às vezes, a gente fica querendo coisas mirabolantes, sabe? O cliente quer o básico bem feito. Se o básico bem feito não tiver bem feito, não adianta a gente criar um monte de coisa. Então, às vezes, assim, o básico parece simples e não dá muito ibope, né? Mas é ali que o cliente tem segurança, ali que as coisas funcionam. O que ele espera acontece. E aí, sim, você pode partir para as outras coisas. Então, desde que eu me entendo por gente nesse mercado, assim, qualquer pesquisa que você faz, cara, cuida do básico, deixa impecável o básico. Aí, sim, sabe? A gente vai trabalhar nas outras coisas. E esse básico bem feito muda no alta renda. Isso que é interessante, né? Ele não é o básico bem feito a vida inteira. Então, a gente trabalhou muito para essa camada do básico. A transação precisa funcionar na hora que o cliente precisa. O problema tem que ser resolvido rápido. Ele tem que ter segurança, né? As coisas precisam estar com o cuidado e a simpatia que ele espera numa agência. Então, isso, num ambiente de mais de 230 agências no Brasil inteiro, com as 6 mil pessoas que a gente falou, passa por um treinamento muito intensivo e por querer fazer, né? Querer fazer bem feito. Então, o que eu aprendi com o cliente, assim, ah, cuida do básico bem feito primeiro. Depois, vamos para as inovações, para aquelas coisas mais. Então, isso foi uma aposta, uma aposta não. Foi um investimento muito grande desde o início do Personalité e nesse projeto não foi diferente. Vamos ver o que é o básico que tem que ser impecável. E a gente, é um trabalho que não termina, né? Porque surgem outras expectativas. A gente tem que ir lá rapidamente ajustar e treinar e trazer pessoas que acreditem no mesmo propósito. É outro desafio. Atrair talentos. Que tenham essa coisa com o cliente antes do dinheiro. Acho que isso é muito importante. Então, o que eu aprendi, em resumo, o básico tem que funcionar. O básico tem que ser impecável. Interessantíssimo, né? É. Nada como um bom arroz de feijão. Não é? Quentinho, fresquinho, que você come, aí todo o resto vira, como o próprio nome diz, um acompanhamento do que é o central, né? Não, e assim, esse básico bem feito, assim, é... Para as pessoas muda um pouco. Quem vai muito à agência, quer uma pessoa super simpática para te receber todo dia. Não importa o que aconteceu, né? Tudo tem que funcionar. Tem uma pessoa simpática. que eu entro bem, saio bem. Quem gosta do atendimento, só por telefone, mesma coisa. Atende na hora que eu ligo. Resolve na hora. Tudo bem, não tem? Mas me falou assim, meia hora eu te ligo. Meia hora. Me dá o retorno. E quem faz tudo pelo aplicativo, só faz funcionar. Do jeito que está ali, no meu tempo, está tudo certo. Então, essa adaptação para esse básico bem feito em cada lugar, para a gente, é condição, assim, de existência. Que legal. Eu queria perguntar um pouco sobre o seu desafio enquanto mulher no mercado financeiro. Porque sempre que a gente está só entre mulheres, a gente se aproveita desse assunto. A gente já quer saber. Mas entre mulheres e todo mundo. Não, não. Está só nós aqui. Porque é um mercado muito masculino, né? Tem desafios adicionais por sermos mulheres. A gente tem, até internamente aqui, alguns fóruns de lideranças femininas. A Roberta Anchieta participa com frequência. teve um papo outro dia de mulheres em carreiras executivas contando histórias de desafios que elas enfrentaram no mercado financeiro. Como é para você enfrentar isso? Tem momentos de insegurança? como é que contorna? Eu acho que assim, ainda o mundo é, o nosso mundo aqui, corporativo, ainda mais à medida que você vai subindo. Ele vai ficando muito masculino. E o estilo de trabalho, de conversa que você participa é muito masculino. Então, a tendência de você recuar, ela é meio natural, assim, no primeiro momento. então, à medida que eu fui crescendo, eu fui observando mais isso, porque eu acho que ao longo da carreira você vem tão locomotiva que você nem presta atenção muito nessas coisas. Quando o assunto começou a tomar mais corpo, ah, vou prestar atenção. E realmente, assim, eu acho que os momentos que eu participo, as reuniões que eu participo, já mudou um pouco, mas tem, assim, um estilo, né, mais papuno, aquela coisa doida. E a mulher tem uma sensibilidade, uma forma, às vezes, um pouco mais, né, educada de entrar, a que hora que eu entro. E eu tenho procurado, assim, eu não saio semiposicionar, isso é importante. E dentro da elegância. Por falar em elegância. Com licença, mas, né, preciso dizer. Então, eu acho que no começo eu ficava um pouco preocupada, assim, ah, mas como é que eu vou entrar? Mas, sabe, eu tenho uma preocupação de não deixar o outro desconfortável, sabe, que eu acho que faz parte da elegância. Mas eu aprendi com o tempo, assim, eu acho que a gente não precisa se alterar para ganhar espaço. A gente tem que ser forte para ser o que a gente é em qualquer lugar. Porque se você é competente numa área, você não pode deixar de ser numa reunião. Eu acho que essas coisas não fazem muito sentido. Então, aos poucos, eu sou mineira, então, eu sou tranquila, né? Observadora. Muito observadora. Então, eu sempre procuro ali onde é que eu posso agregar valor e é ali que eu entro. Com poucas palavras, mas assim que eu fui ganhando o meu espaço, respeitando o espaço do outro, que eu sempre falo, acho que essa coisa de mulher não é militância. É uma coisa de trazer todo mundo para uma agenda de que todo mundo pode contribuir na mesma proporção de jeitos diferentes. E eu tenho conquistado o meu espaço desta forma. Eu sou tão apaixonada pelo que eu faço e tenho orgulho enorme de trabalhar no Itaú, de tocar uma operação deste tamanho. Sei a relevância que significa e eu sei o que significa eu negligenciar a minha própria opinião para o banco. Então, para mim, isso se torna tão maior que me dá coragem de enfrentar qualquer fórum. Óbvio que dependendo, mas às vezes está um milto, você fica ali. Você fica ali, mas eu me sinto muito responsável de falar o que eu acho e de contrapor ou de elogiar e de falar, porque isso também faz parte, mas de me posicionar, porque eu acho que na cadeira que eu estou não dá para não fazer isso por qualquer situação que seja. Então, eu me sinto hoje muito plena onde eu estou, por mais que às vezes o ambiente seja muito masculino, não, tudo bem, daqui a pouco eu vou falar, mas está tudo certo. Está tudo certo com o ambiente. Eu acho que aos poucos os homens têm convivido e têm aprendido a lidar, porque também eu acho que é muito novo, como todo mundo só convivia num mundo muito masculino, mas não tinha muita referência do que é passar a ter mais mulheres no ambiente. Então, acho que está todo mundo aprendendo, sempre falo que a agenda é de todos, a gente de se posicionar e não só esperar que as coisas aconteçam e também dos homens aceitarem e darem espaço e respeitarem aqui o estilo e a opinião e a forma de trabalho da mulher. Então, eu acho que é um trabalho que quanto mais cada um fizer a sua parte, mais rápido a gente vai andar. Me lembrou um evento que eu participei que eu sou membro independente de um conselho de administração e sou a única mulher. E aí, eu fui num evento para conselheiras e aí só tinha mulheres super interessantes, conheci mulheres interessantíssimas e tal. E aí, tinha uma mesa de debate e aí, uma das mulheres falando que ela participa de vários conselhos e que quando você é independente, principalmente, você demora um ano para você entrar no clima, para você conhecer quem é quem, de você entender como é que funciona a dinâmica. Então, é um processo mesmo, quando você está no dia a dia com as pessoas, você já precisa de uma adaptação, imagina quando você trabalha só de uma forma pontual. E aí, ela diz que ela ficava nas reuniões, aí ela queria fazer as perguntas, e ela falava assim, não, mas eu não vou fazer agora, vou fazer da capela. E aí, a pessoa ia lá e falava, eu vi um homem e fazia a mesma pergunta. Ela falava, não acredito, a minha pergunta era boa e eu não sabia. Muito ensaio. E aí, no fim, ela falou, olha, quer saber, hoje em dia eu prefiro falar, não ligo, se, porque, primeiro, não é um constrangimento, porque só eu que acho que é um constrangimento, não é, eu estou ali para dar a minha opinião, justamente, você falou, mas eu achei barata, porque ela falou assim, nunca mais deixei uma pergunta boa sem falar. Porque assim, ela tinha a pergunta que era aquela pergunta cirúrgica, que ia, sabe, dar uma clareza de que rumo tomar, e ela ficava, não, mas eu vou falar daqui a pouco, não, mas espera, deixa eu ver se eu pego mais alguma coisa. Perde o time, de tanta preocupação se você vai acertar ou vai errar. E que no fim é isso, eu acho que é você, né, com toda a elegância, marcar a sua posição, colocar o ponto. E eu acho que a mulher tem essa preocupação de acertar muito, né, tipo, o tempo todo. E uma coisa que eu acho importante, se você se preparar para um debate, acaba isso. Assim, debate, todo mundo dá a sua opinião, isso chega-se, pois, num consenso, ou só todo mundo aprende com todo mundo. Então, sai um pouco dessa pressão de acertar, de ser perfeito, assim, e eu já passei muito por isso no passado. E eu vi que, cara, se você entra num debate, é uma troca de ideias ou de posição e contraposição e fica tão mais gostoso, você sai tão mais realizado, né, e é óbvio que tem reuniões que sempre tem um ali que às vezes está mais, né, mais difícil. E eu já tive, já chamei um pai e falei, deixa eu te falar uma coisa, assim, na boa, não precisa repetir o que eu falo, deixa eu concluir minha fala, né, e foi tão bom porque a pessoa nem percebia que fazia isso. Então, eu acho que a gente, por isso que eu falo, existem muitas maneiras elegantes de corrigir qualquer tipo de problema. Então, às vezes a gente esquece que um a um, às vezes a gente fica lá se martirizando, ai, que absurdo, que aconteceu isso. conversa com a pessoa, assim, eu tenho certeza que ela jamais fará, porque muitas vezes as pessoas não percebem, né, e foi excelente, assim, milhões de desculpas e eu tenho certeza que dali pra frente, eu, pelo menos, nunca mais vivi pro aí, a pessoa ficou mais atenta, assim, então, por isso que eu falei, a gente tem que fazer a nossa parte e os homens também, ali, darem esse espaço. Nossa, muito legal. Já aconteceu comigo também, eu tinha muita dificuldade com a pessoa e era assim, aí teve um dia que, como diz um amigo meu, fui conversar de kimono aberto, sabe? O open kimono. Já tinha a luta acabado, kimono aberto, vamos conversar, e eu expus, e falei, olha, eu tenho uma dificuldade muito grande, será que sou eu? Será que tem alguma coisa que eu possa melhorar pra que flua? Porque a gente precisa muito da parceria, né? Ninguém precisa se amar, mas, e aí, era uma coisa que, no fim, ela era uma pessoa muito tímida, então, ela tinha dificuldade, então, ela se amava, ali de um jeito, então, quando você consegue, né, ultrapassar essa barreira de estar claro, eu acho que flui muito melhor e... Sim. E eu acho, poucas pessoas têm disposição e facilidade de fazer isso do ano a ano, sabe? Isso resolve o mundo, assim, às vezes, e tem tantos pressupostos que, às vezes, as relações, elas estão ali afetadas por pressupostos, que quando você conversa, não era nada daquilo. E não era pessoal, E não era pessoal, assim, a frase que eu mais gosto, se as discussões são na bola. Porque você tira o sentimento e vai para o racional, porque o problema dessas questões é a mistura do emocional com o racional de maneira desequilibrada, né? Então, eu sempre converso com o meu time na bola, conversa na bola, putz, o trabalho não está bom, vamos refazer, é na bola, não é o seu trabalho, Renata, não foi bom, você não é uma boa profissional, não é isso, né? Então, tem sido gostoso, assim, é o mundo a ser desbravado, eu acho, sabe? Entra no que você falou da desconstrução também, em outra esfera, em outra discussão, né? Perfeito. Ah, que bacana. Bom, a gente já está aqui papiando, né? Já há um tempo. Eu e a Ana, né? A gente segura as pessoas, assim. Não, mas queria fechar nossa conversa sabendo como é que você enxerga o personalité do futuro. Tantas mudanças já passaram, recente, uma mudança muito grande, apesar dela ser um retorno, talvez, a princípios tão valiosos que vocês entenderam que o cliente tinha. E como é que vocês enxergam a marca caminhando junto com os clientes daqui pra frente? É, eu acho que você já respondeu um pouco. Ela é dessa? Porque o personalité vai ser do jeito que os clientes esperarem. Como a gente está ali, fico muito feliz, muito estruturado pra ouvir, pra observar, pra sentir, pra usar dados, assim, eu tenho certeza, esse sempre em movimento é isso. O cliente mudou, a gente muda. Ou, às vezes, a gente até muda, porque tem coisas que o cliente, às vezes, nem sabe que precisa. Então, o personalité do futuro, pra mim, é que ele está plenamente conectado com o cliente do futuro. Seja a geração que a gente tem hoje, seja a nova geração, que eu acho que é uma coisa bastante importante, que a gente tenha olhado com muito cuidado e, assim, está mergulhado nesse tema. Mas, jamais fica parado. Jamais, hoje em dia, um ano, dois anos sem evoluir, você está cinco pra trás. Então, pra mim, o personalité do futuro vai ser o que o cliente do futuro esperar. E eu fico, posso dizer isso com segurança, porque a gente está preparado pra isso. E o futuro, assim, às vezes você acha que é lá... É amanhã. É amanhã, é 2024, né? Porque já não tem mais essa janela, vou olhar cinco anos, os caras não tem uma menor condição hoje de imaginar o que vai ser a relação de banco de qualquer indústria hoje em cinco anos. Porque é tudo mudando tão rapidamente, por isso que eu estou falando, se não tiver essa mão no pulso, diariamente, mensalmente, você não consegue ir planejando os próximos passos, não é? Então, acho que cada passo que a gente dá daqui pra frente, eles são muito sólidos e já preparado pro próximo e pro próximo e tem que ser assim. Viu, Ana? É uma boa aula de como revisitar o planejamento financeiro. A gente está sempre falando disso. Muito bom. Muito bom. Adriana, obrigada. Foi uma delícia ter você aqui. Passou muito rápido. Não é? Nossa, o papo delicioso. Super gostoso, super legal conhecer mais da sua história, do que tem por trás, do que a gente vê, do Personalite se transformando. Tenho certeza que quem está acompanhando aqui a gente não conhecia metade do bastidor, né? E é tão legal poder contar pras pessoas saberem que a marca é feita de gente, são desafios de pessoas e precisa de união, precisa de engajamento, não é engajamento só do cliente, mas de quem está ali dentro também, né? Então, obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente. Eu que super agradeço. A gente ficaria aqui umas cinco horas lá. Fácil. são dois anos contados em 30, 40 minutos, mas assim, acho que é um trabalho, como eu falei aqui, muito gratificante e de muito resultado, que eu acho que é muito importante e eu espero voltar em outros episódios, contando mais coisas novas aqui, mais passos aí que o Personalite deve dar aí pra frente. Com certeza. Tudo bem. Obrigada, Ana, por você. Mais uma quinta-feira com a gente aqui. Muito obrigada, gente. Demos folga pro Martinho hoje. Era papo de meninas, a gente falou que ele podia ficar em casa. Gente, obrigada. Vou me encerrar, então, agradecendo todo mundo que acompanhou mais esse episódio, essa conversa super gostosa que a gente teve aqui. Obrigada pela audiência e semana que vem estamos de volta esperando por vocês. Até lá.